Bom dia mais uma vez, problemas técnicos estão resolvidos e portanto vou perseguir e vou reiniciar a minha pequena conferência. Portanto eu escolhi este título Digital Clouds on Flying Sky, é um título óbvio porque na verdade as digital clouds, portanto as clouds digitais não pairam no céu, estão consubstanciadas em grandes data centers espalhados por vários locais do mundo onde existe uma quantidade e uma capacidade computacional bastante assinalável, incluindo uma capacidade de storage imensa. Esses data centers são ligados por milhões de quilómetros de cabos submarinos onde fluem também transações diárias da ordem das várias milhares de milhões de euros e de dólares por dia e onde residem 97%, mais de 97% das comunicações intercontinentais. E é esta rede de conexões que faz com que estes serviços cloud sejam de facto abstraídos e que levam a enunciar esta definição de cloud services que tive a oportunidade de ler num documento de agosto de 2020, portanto um documento bastante recente que diz que os serviços cloud são uma abstração de sistemas de computadores que funcionam de forma concorrencial, portanto de forma paralela, centros de dados, cabos, infraestrutura e redes que providenciais que providenciam capacidade para correr digital operations nas grandes organizações e das grandes empresas mundiais, incluindo a guarda dos seus dados. Ora, é precisamente nos dados que importa focar a nossa atenção, porque os dados são a nova matéria-prima do século XXI e é dos dados e do tratamento dos dados que decorre o conhecimento e a sabedoria com que hoje se tomam decisões, com que hoje se no fundo governam empresas, governam ou se deviam governar países e isso é absolutamente crucial. Nesta lógica que vos mostro no slide, que quanto maior é a abstração, maior é o valor. Pode-se ver aqui do lado direito do slide, que quanto mais alto estamos nesta pirâmide, mais alto é o valor porque informação são dados num contexto e conhecimento é a informação que contextualizada na cabeça da pessoa e das pessoas que a partilham se torna muitas vezes em sabedoria e é por isso que a sabedoria muitas vezes está também associada com a longevidade de quem a explícita. Ora, esses cloud service providers, os principais do mundo, estão espalhados geograficamente, como podem ver neste slide. Estão sobretudo no hemisfério norte e é compreensível porque é também lá, é esta a parte do mundo que é a mais populosa, mas é também aquela que é a mais fria e como sabem os data centers que são parte dos cloud service providers são grandes consumidores de energia, portanto grandes produtores de calor e portanto quanto mais frio eles tiverem mais baratos em termos de OPEX são. Mas também eu gostava de vos assinalar o que está no fundo do slide. Estamos a falar de seis major cloud service providers, quatro dos quais são norte-americanos, dois são chineses. Se formos olhar para o infrastructure as a service, portanto do lado esquerdo do slide, veem que o mercado é bastante assimétrico, digamos assim, temos uma empresa a fornecer quase 50% do mercado nessa área e são, portanto é um cloud market share 2019 e depois os outros têm o resto, sendo que aparece aqui um outro player, a Tencent, que também é chinesa, portanto temos dois chineses e três norte-americanos e depois uma outra fatia que não é menos prezável de outros providenciadores deste tipo de serviço. Se formos para o software as a service, do lado direito do slide, veem que o mercado está muito mais fragmentado, no entanto, predomina mais uma vez aqui os norte-americanos, pelo menos na parte non-other, e aparece um europeu que é a SAP. No entanto, um facto preocupante, pelo menos a mim como europeu, como cidadão europeu, e certamente a todos aqueles que me estão a ouvir, é que a presença de empresas da União Europeia é neste mercado absolutamente residual. E isto é paradoxal, e porquê que é paradoxal? Porque se olharmos a um, portanto aquilo que esta empresa, esta grande revista dizia em maio de 2017, que o world's most valuable resource são os dados e a informação que daí decorre, achamos aqui que há um paradoxo, como é que a União Europeia não tem praticamente pegada, não tem praticamente nada a dizer em termos de providenciar este tipo de serviços à escala global, como fazem os Estados Unidos da América ou como já está cada vez mais a fazer a China. Isto certamente também preocupou os altos dirigentes da União Europeia, e quando esta comissão tomou posse, lançou este projeto, que certamente já o podem falar, o GAIA-X, que no fundo visa desenvolverem na Europa a Federated Data Infrastructure. Portanto, é uma resposta ao vazio que a União Europeia tinha neste mercado, e que neste link, que aqui vos mostro, podem aprofundar o tema, porque na verdade já existe uma arquitetura, já o projeto está-se a desenvolver, decorre de uma união forte entre a França e a Alemanha, onde empresas alemãs e francesas estão envolvidas, mas se olharem para aqui, para estas 22 empresas, para estas empresas todas que aqui estão, vêm, como não podia deixar de ser, empresas norte-americanas, como a IBM, como vêm empresas como a Google, como a AWS, porque elas são, hoje em dia, absolutamente incontornáveis em qualquer coisa que lide com estes temas. De qualquer maneira, é já uma iniciativa bastante positiva, no meu entender, porque, de alguma forma, visa mitigar um pouco a falta de soberania digital que a União Europeia deixou que acontecesse. Mas, como os dados são, na verdade, a coisa mais valiosa que se tem hoje a seguir às pessoas, a Europa, também consciente desse aspecto, desenvolveu e publicou, em 19 de fevereiro deste ano, a sua estratégia para os dados, que quem tiver interesse em aprofundar este tema pode lê-la, mas, basicamente, a ideia fulcral é garantir que, através do projeto GAIA-X, os clouds dos Estados-membros possam, através de brokers que implementam determinadas políticas de partilha de dados, possam partilhar estes dados e criar valor ao partilhar, precisamente, estes dados. Conscientes de que, na verdade, os serviços cloud são absolutamente fundamentais para o mundo de hoje, no âmbito do Cyber Security Act, que entrou em vigor no dia 27 de junho de 2019, desenvolve o Cyber Security Act, preconiza o desenvolvimento de um modelo de certificação na União Europeia, para produtos, serviços e processos digitais envolvendo a STIC. Dentro desse âmbito, há este modelo de certificação em cibersegurança, diz a criação de um scheme de certificação, baseado no risco, adaptados aos respectivos produtos, serviços e processos. Um dos schemes que está em desenvolvimento é, precisamente, para os serviços cloud. E, portanto, quando este scheme e este processo estiver em curso, ou estiver concluído, todos os serviços cloud, independentemente da sua natureza, que tiverem e que forem suscetíveis de providenciar serviços em solo europeu, têm que cumprir um conjunto de requisitos que este Cyber Security Certification Scheme para cloud irá preconizar. E, em Portugal, como é que estamos? Bem, em Portugal, enfim, tem-se feito um grande esforço na área da digitalização, sobretudo na área do Estado, mas os relatórios internacionais falam por si. No relatório publicado este ano do Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade, 2020, mostra-nos em décimo lugar entre os 28 Estados-membros da União Europeia, e o que nos coloca para baixo são, precisamente, as questões relativas ao conhecimento digital do capital humano e à utilização dos serviços de internet, estando nós, Portugal, acima da média, no que diz respeito à conectividade e à existência de serviços públicos digitais. E, portanto, há aqui dois focos claros onde se tem que concentrar. Mais recentemente, o relatório do Instituto for Management Development, um prestigiado Instituto e Escola de Negócios Suíça, publicou o seu World Digital Competitiveness Ranking, e nós, Portugal, estamos em 37º lugar entre 63 países. Temos vindo a descer, como podem ver à esquerda no slide, de 31 para 34, provavelmente porque outros estão a trabalhar mais rápido do que nós e outros que passaram-nos, mas aqui, neste dashboard, eu identifico as duas áreas onde estamos com tendência negativa, em que a maior tendência negativa é aquela que, no fundo, nos dá capital para o futuro, 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 e se fizermos uma ampliação do futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, o futuro, também, aqui, temos vindo, enfim, na área das atitudes adaptativas, até temos estado, enfim, razoáveis, mas a Business Agility e o IT Integration têm alguns problemas, sendo que o Overall Top Weaknesses é a agilidade das empresas e a utilização do Big Data and Analytics. se isto está intimamente ligado com a gestão dos dados, com o tirar informação e conhecimento dos dados, e, sobretudo, da maneira como eles são geridos, em termos da sua agregação, eventualmente, em clouds públicas, ou melhor, clouds ligadas ao setor público, para que liguem também clouds do setor privado, para, assim, agregar valor. E, neste contexto, como é que eu compararia, digamos assim, a União Europeia e Portugal? Portanto, a União Europeia tem o Gaia X Project, nós temos uma estratégia para a Government Cloud que está desenvolvida, aguarda a publicação, e esperamos, enfim, a qualquer momento, essa publicação. Relativamente à European Union Data Strategy de Portugal, que, pelo menos eu saiba, neste momento, não tem, para já, qualquer iniciativa neste contexto, ou seja, uma instância da European Union Data Strategy para o contexto português. Em relação à European Union Security Certification Skins, o Centro Nacional de Cibersegurança tem em curso um projeto, já num estadio muito avançado de desenvolvimento, de um pacote legislativo para a instância nacional de um processo de certificação em cibersegurança. Portanto, até ao fim do ano, tem-se, ou pelo menos, é nosso plano ter um processo identificado, ou um conjunto de processos identificados, para, precisamente, enquadrar este, todo este ecossistema de certificação em cibersegurança da União Europeia, onde a Cloud é um dos esquemas de certificação. Estou quase a acabar, e diria que, como todos nós sabemos, o impacto das tecnologias nas nossas vidas é inesorável. Todos os nossos comportamentos hoje são diferentes do que eram antigamente, porque a tecnologia entrou e porque a tecnologia nos fez comportar de forma diferente. Por vezes, somos arrastados por isso, em detrimento de liderarmos esse processo. E a melhor forma de liderarmos esse processo é através do conhecimento, é através do empoderamento das pessoas, através do conhecimento. E esse conhecimento obtém-se através da formação, através do treino, através do debate, através de conferências deste tipo. Porque só assim conseguiremos preparar para antecipar o futuro, porque sempre estou cada vez mais convencido que, quanto melhor estivermos preparados, melhor estaremos capazes de desenvolver o que temos a fazer. E, portanto, era um bocadinho este o enquadramento que gostava de nos deixar. Espero que tenham uma excelente conferência e muita saúde e muito obrigado. Muito obrigado.